Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Fiquemos em pé para ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista São Mateus, capítulo 16, Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista São Mateus, capítulo 16 e o verso 24 a 28. Gostaria de ler junto com a igreja, eu farei a leitura dos versos pares, a igreja fará a leitura dos versos ímpares até o verso 28. Se há um novo convertido ao seu lado, ajude-o para que ele possa acompanhar o texto. Escritura por Mateus, capítulo 16 e o verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, a igreja. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que será o homem em troca da sua alma? Juntos, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do homem no seu reino. Amém. Meus irmãos amados, gostaria que você não fechasse a sua Bíblia na Escritura por Mateus, capítulo 16. Fiscalize seu irmão com toda a graça para que ele não feche a Bíblia, por favor. O capítulo 16 do Evangelho por Mateus é uma composição de várias unidades. Vamos contá-las aqui. O capítulo 16 do verso 1 ao verso 4 vai falar sobre os fariseus e os saduceus quando eles pedem um sinal. Aqui nós encontramos a incredulidade dos tais. Do verso 5 ao verso 12 tem uma outra unidade que vai falar sobre o fermento dos fariseus. E aí Jesus diz para sua igreja a cautelaivos do fermento dos fariseus. Do verso 13 ao verso de número 20, temos a célebre e conhecidíssima confissão de Pedro quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Do verso 21 ao verso 23, temos a penúltima unidade que fala sobre Jesus falando sobre a sua morte aos seus discípulos. E o verso 24, que é objeto da nossa reflexão querendo Deus, vai falar sobre o discipulado de Cristo e esse com o dever de levar a sua cruz. para entendermos o verso 24, é interessante analisarmos os versos 22 e 23. Olha a sua Bíblia por favor. E você vai ver que Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Não sei se a sua tradução diz diferente de reprovação. Há uma tradução que fala de exortá-lo. Outro diz repreendeu. Então a minha tradução aqui vai dizer reprová-lo ou repreendeu. Atenção. Pedro querendo repreender Jesus com relação à sua fala no verso 21. Por que Pedro tentou reprová-lo? Porque o verso 21, que é a unidade que falamos agora por último, fala da morte e ressurreição de Jesus. Isso mexeu com Pedro, mas não é só com o ânimo, o ímpeto de Pedro, mas com relação a uma influência satânica e a gente vai ver isso. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Verso 23. Mas, Jesus voltando-se disse a? Mas, Jesus voltando-se disse a? A reda. Ou seja, para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de? Tropeço ou escândalo, em outra tradução. porque não cogitas das coisas de? E sim das coisas dos homens. Ora, porque aqui o verso 24 vai falar inicialmente sobre o discipulado de Cristo. Que apesar dos discípulos estarem com Jesus, Jesus percebe que esse teor de conhecimento do seu mestrado, do seu discipulado andava, parece não bem compreendido pelos seus discípulos, pelo colegiado apostólico de Jesus. E o verso 24, na verdade, é uma espécie de contraposição, de contrapartida de Jesus em relação àquilo que Pedro está estabelecendo. Evidentemente que essa fala de Pedro tem uma influência maligna. Porque se você analisar o verso 10 do capítulo 4 de Mateus, e a gente pode analisar, com certeza, capítulo 4 e o verso 10 por Mateus. Como diz, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está, porque está ao Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto, só a Ele servirás. Veja que é a mesma expressão. O que acontece no deserto e o que acontece aqui em Cesareia de Filipos é a mesma história ou a mesma influência maligna. Porque sempre foi primordial no coração das trevas, desvirtuar Jesus, desviar Jesus do plano original de Deus. Não havia uma preocupação das trevas com os milagres, com a multiplicação de pães e peixes. Não havia uma preocupação exacerbada das trevas com relação a abrir os olhos dos cegos, curar os ouvidos dos surdos, fazer os mudos cantarem. Esta não era uma preocupação excessivamente das trevas. A preocupação das trevas era a morte de Jesus. Porque este era o plano de Deus para a salvação. Mas antes de ser um plano para a salvação, era um plano para o cumprimento da justiça de Deus. Porque antes de Jesus vir para salvar, Jesus veio para cumprir toda a justiça de Deus que Paulo pregou muito bem lá em Roma. E nesse cumprimento da justiça está a salvação. Lucas capítulo 19, o verso 10 vai dizer, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então Jesus, quando fala no verso 24, a primeira parte que ele vai falar no verso 24, ele vai dizer assim, então disse Jesus, esse então disse Jesus é uma contraproposta, uma contrapartida ao que se vê no verso 22 e o verso 23. Quem me entende, diga amém. Muito bem. Que a gente fica com dificuldade de entender o verso 24 se não fizer uma boa leitura dos versos 22 e 23. No verso 24 vai dizer, então disse Jesus a seus, a seus discípulos. E hoje a nossa proposta aqui com a direção de Deus é falar sobre o discipulado de Cristo. Vamos dizer juntos, o discipulado de Cristo. Só vocês, um, dois, três. Ele vai dizer aqui na primeira parte, se alguém quer vir após, após mim, a si mesmo se negue. O que Jesus está querendo dizer aqui a Pedro e ao colegiado lá, é que aquele que se predispõe, que se dispõe em servir e seguir a Cristo, precisa estar livre desse espírito de vaidade. Ele não pode trazer consigo orgulho, sentimento altivo. A perspectiva do messianismo de Cristo para esse colegiado era um Cristo revolucionário. Era um Cristo brigão. Era um Cristo que fosse lá dentro das sessões mais profundas do Senado Romano. Era um Cristo que brigasse lá dentro do ministério sacerdotal da época. Era um Cristo que mudasse a moeda, o sistema político. Mas Jesus vai mostrar no seu ministério, meus irmãos, e vai mostrar na sua vida que ele não veio para mudar moeda. Ele não veio para mudar sistemas, ele veio para mudar corações. Ele veio para mudar vidas. Jesus não ia incorrer no erro de mudar apenas o aspecto ético, porque ética não salva. O fato de não beber, o fato de não dançar, o fato de não se prostituir, não significa que está salvo, porque ética não salva. A Bíblia é clara em dizer que só Jesus salva. Pedro disse, em nenhum outro nome, debaixo do céu, é dado poder para salvar só o nome de Jesus. Então Jesus não vai se permitir a pregar uma ética apenas. Evidentemente que o salvo tem uma conduta exemplar. Mas a conduta exemplar sem a salvação não traz salvação. Agora, todo crente salvo em Jesus, ele tem uma conduta e um proceder digno e honrado na terra. Quem entende diz amém? Então Jesus, ele vai falar aos seus discípulos que ele não veio para esta briga, que ele não veio para essa revolução, ele veio para salvar. E se alguém quer segui-lo, deixe de ser vaidoso. Deixe de procurar andar atrás de um popstar, de um Cristo revolucionário com uma espada na mão, de um Deus matador e vingativo, de um Deus que tem uma carruagem que tem adeptos, que tem eleitores e que tem gente à sua disposição para derrubar estruturas prediais. Mas Cristo está em busca de gente que tenha capacidade de passar pelo menos uma noite ou pelo menos uma hora no Getsemane orando. Jesus queria dizer para os discípulos, eu não quero você com uma espada, eu quero você com os joelhos no chão. Eu não quero você brigando, eu quero ver você orando. Eu não quero fazer você um elemento partidário do meu ministério, eu quero fazer você discípulo do meu ministério. Eu não quero ver você vingativo, eu quero que você seja um homem cheio do meu espírito. Essa é a proposta do discipulado de Cristo. E é por isso que estamos hoje aqui, para renovar as nossas alianças com ele no seu discipulado. Essa ainda é a busca de Jesus ainda hoje. Eu quero uma geração compromissada com a minha palavra, com a oração, com vida de piedade. Enquanto tem muita gente se armando, tem muita gente se articulando para o pior da vida, para as guerras e para os embates militares. Eu quero a minha igreja com a palavra, eu quero a minha igreja com a oração, eu quero a minha igreja com o jejum, eu quero a minha igreja com consagração. Eu não quero fofoca, eu não quero disse-me-disse, eu não quero arrumação, eu não quero traição. No meu reino eu não aceito empurrão. No meu reino eu não aceito que alguém diga que é maior ou melhor do que alguém. No meu reino eu só aceito a humildade. Foi isso que ele disse. Foi isso que Jesus falou escrevendo na sua palavra, falando em sua palavra. Se está sobrecarregado, se está pesado, vem a mim. e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Depois que ele diz isso, ele dá uma promessa, e achareis, só tem descanso quem aprende com a mansidão e a humildade de Jesus. Porque quem aprende com a mansidão e a humildade de Jesus tem paz, tem descanso, tem alegria. Quantos estão felizes aqui por aprender com Jesus? Muito bem. Eu coloquei aqui assim, negar a si mesmo é conviver prazerosamente com as dores do evangelho. Diga comigo, dores do evangelho. Porque não existe evangelho sem dores. Não existe evangelho sem lágrimas. Não existe evangelho sem cruz. Evangelho sem cruz, sem dores, sem lágrimas, é um conto. É um discurso. É uma conversa bonita, pragmática até. Mas o evangelho de Jesus tem cruz. O evangelho de Jesus precisa aprender a conviver com a ambiguidade de estar bem e estar vivendo com dificuldades. Ao mesmo tempo, simultaneamente, canta e chora. Chora e se alegra. Conta uma vitória, uma prova aparece amanhã. Um culto de ação de graças hoje e uma nova luta amanhã. E assim ele vai remando. Vitória, luta. Choro, cântico. Um empurrão daqui, um abraço de Deus ali. E ele vai remando. E essa embarcação vai chegar no Porto Seguro e você glorifique a Deus por isso. O que para uma geração é evangelho e discipulado. É retrocesso e loucura. Porque tem muita gente que olha para a igreja como um povo do retrocesso. Um povo da loucura, da insensatez. Mas para essa geração que foi de lá. Ou conviveu nas trevas e viveu nas trevas. E foi transportada para o reino do amor de Deus. Essa geração hoje diz assim. Evangelho? Evangelho é poder. Evangelho? Evangelho é liberdade. Evangelho? Evangelho é perdão. E existe sentimento mais gostoso do que o perdão? Você olhar para trás e ver aquele mulambo. Aquele emprestável homem. Aquela mulher que não servia para nada. E o evangelho, o discipulado de Cristo foi lá. E disse assim. Vou pegar esse mulambo. Vou pegar esse pacote de lama. Vou transformar em gente da mais alta qualidade. Vou transformar esse elemento como elemento da corte celestial. Vou fazê-lo estar sentado à mesa e ser servido pelos anjos. Gente que ninguém dava nada, absolutamente nada. Mas o evangelho foi lá e disse. Solta satanás. Sai trevas. Sai fumo. Sai bebida. Sai prostituição. Sai carnalidade. Porque este homem me pertence. Veja se esse irmãozinho que está perto de você tem rosto de crente perdoado. Veja se essa irmã tem rosto de crente perdoada. Veja se ele tem sorriso de crente que está esperando a volta de Jesus. O discipulado de Cristo nos convida a pisar nos espinhos da humanidade. Escuta, olha para mim e não fica assustado. O discipulado de Cristo nos ensina a conviver com a traição. Porque o texto sagrado diz que na noite que ele foi. Na noite que ele foi. O que fez? Um sermão? Um discurso? Diz o texto que ele pegou o pão. Pão na noite da traição inexiste na mente de quem não é discípulo. Porque na noite da traição tem revolta. Tem apontamento. Você me traiu. Vou para o madeiro porque você me entregou. Judas, você usou uma senha para me entregar um beijo. Não, senhor. Na noite da traição não houve acusação, apontamento. Na noite da acusação Jesus tomou o pão. Segundo lugar, ele deu graças. Misericórdia. Na noite da traição dá graça. Pastor, será que eu tenho disposição a isso? Você em Cristo pode. Você sozinho nem pense. Você sozinho parte para a briga, meu filho. Você pode falar línguas estranhas o dia todinho, entrar pela madrugada. Mas se pisar no seu pé e se você não estiver matriculado na escola de Jesus, você parte para a briga. Só parte o pão e dá graças a Deus na noite da traição se estiver matriculado com frequência boa no discipulado de Cristo. Eu não quero nem perguntar aqui quem está sendo um bom aluno na escola. Não tem dia que o aluno chega e diz assim, hoje é o quê? É matemática. Diz que eu não vim. Diz que eu não estou aqui. Porque eu não suporto. É biologia. Ó, eu não vim. Não estou aqui. Tem gente que chega na hora da escola. O mestre Jesus está ensinando lá. Olha, na noite da traição é para pegar o pão e dar graças. Ele olha assim e diz que eu não vim, não. Porque só assim eu não vou assumir a responsabilidade de dar graças na noite da traição. E parte e vai embora. Mas Jesus está dizendo para você hoje, olha, a sua cadeirinha está lá. O seu nome está lá na caderneta da frequência. E eu vou fazer a chamada. E eu quero saber se você é um bom aluno ou não. Porque o que vai determinar a tua vitória é você ser aluno de Jesus. Eu sei que o Brasil tem sido assolado por teologias mentirosas. De muito suor para ter vitória. De muito ativismo religioso para ter vitória. De joelhos quebrados para ter vitória. De correr muito para ter vitória. Mas a Bíblia vai dizer, quer vitória? Seja aluno da escola de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem deseja seguir a Cristo, padecerá muitas, muitas perseguições. Vamos analisar esse texto aqui, capítulo 16. A parte B agora. 16 e 24 de Mateus. Eu acredito que ninguém fechou a Bíblia. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos sobre o discipulado de Cristo é a singularidade do discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus é algo sem medida humana. Não há nada, eu coloquei aqui, não há nada absolutamente que se compare ao ensino de Jesus. Vamos dizer juntos essa frase? Não há nada que se compare ao ensino de Jesus. Diga assim comigo, não existe, não existe, não existe, nenhuma forma pedagógica ou educacional que se assemelhe ao poder, ao poder e à instrução do ensino de Jesus. Nada. Por que, pastor? Vamos analisar o texto lá de Mateus, capítulo 7, e vamos descobrir por que essa frase tem luz no texto. Só tem sentido se a frase tiver respaldo na Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões, como diz na sua Bíblia, na minha diz, maravilhadas da sua, verso 29. Porque ele as ensinava como quem tem, e não como os escribas. Porque não há nada semelhante ao ensino de Jesus. Porque Jesus não busca autoridade em ninguém. A autoridade é dele, a autoridade encarnada. O escriba pregava da autoridade de alguém. Jesus estava falando da sua própria. O original grego aqui vai dizer que essa autoridade aqui é sentido de explicação. Jesus falava as claras, com claridade e com simplicidade. Enquanto os escribas procuravam fazer mensagens mirabulantes, coisas complicadas de se entender, Jesus falava com claridade e com simplicidade. Ele chegou para a Zaqueu e disse, hoje me convém estar em tua... É simples ou não é? Chegou para a mulher adulta e disse, onde estão os teus? Onde estão os teus? Eu, porém, não? Vá em paz e não peques mais. Claro e simples. Então o povo dizia assim, esse homem ensina como tendo autoridade. Esse homem fala diferente, porque quando ele fala, alguma coisa em mim muda. Eu gosto mais do termo mudar do que sentir. Um professor de teologia disse, o Brasil é muito dado a sentir e pouco a refletir. A gente gosta muito de sentir. Estou sentindo. Estou sentindo. E às vezes não está sentindo nada. Está sentindo dor de cabeça, arrepios. Mas não está sentindo, na verdade, aquilo que precisa sentir. Mas o texto vai dizer que Jesus fala com claridade, com simplicidade e com explicação. E eu quero fazer uma aplicação pessoal desse texto aqui, se vocês me permitem. Um minuto. Você quer o seu casamento maravilhoso? Submeta o seu casamento ao ensino de Jesus. A semelhança dessa multidão. Você quer ter uma vida maravilhosa? Coloque a sua vida debaixo do ensino de Jesus. Você quer ser um pastor feliz, abençoado e o seu rebanho também? Fique debaixo da direção do ensino de Jesus. Quer ter filhos maravilhosos? Coloque os seus filhos debaixo do ensino de Jesus. Quem ensina a palavra de Jesus aos filhos dorme em paz. Às vezes alguém diz assim, como pastor, eu posso ver o meu marido assim, trancado, guardado, preservado, sem nenhum problema dessa sociedade? Coloque o seu marido debaixo do ensino de Jesus. Pastor, como ter a minha esposa disciplinada, orientada e servindo a Jesus? Põe a tua esposa debaixo do ensino de Jesus. Gaste, invista com doutrina. Carregue os meninos de manhã para a escola bíblica dominical. Aonde tiver ensino bíblico, teológico, sadio e saudável, coloque a sua família debaixo desse ensino. Porque na hora que o menino for pecar, ele vai se lembrar do ensino. O ensino não vai deixar ele pecar. Quem faz o crente não pecar não é a placa da nossa igreja. Não é o cartão que se traz no bolso. Não é o estatuto que não nos faz pecar. Quem segura o cristão para ele não pecar é o ensino do ministério de Jesus. Quer ter uma vida abundante, meu irmão? Quer ter uma vida abundante, minha irmã? Fique debaixo do ensino de Jesus. Submeta-se ao ensino de Jesus. E você vai ficar maravilhado. Jesus um dia ensinou com tanta força que o povo foi embora. Esse homem fala forte. Esse homem fala uma doutrina que ninguém consegue ouvir. Foi embora. Jesus olhou para os discípulos e disse E vós? E vocês não vão embora também? Pedro olhou para Jesus e disse Para onde? Aleluia! Se os senhores perguntam aqui, Jesus Vocês ainda bem não vão embora? Me diga pelo menos para onde? Imbora? Para onde? O negócio não é sair daqui que a vontade a gente tem de sair porque a palavra aqui é dura, Jesus. A palavra de Jesus naquele dia foi Eu sou maior do que Moisés. É duro ouvir isso. Porque Moisés é o legislador. Eu sou maior do que Abraão. É duro ouvir isso. Para o judeu tradicional. Mas Jesus disse E vocês não vão embora? Para onde? Tem uma pista? Aí Pedro disse Para onde iremos nós? Se só tu não tem mais ninguém Só tu tens Só tu tens Só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Eu quero dar glória a Jesus Nesta noite pelo seu ensino Eu quero adorar com a sua família Aqui esta noite Com as minhas mãos erguidas Agradecendo a Deus Porque nós estamos Debaixo do ensino de Jesus Se você pode fazer o mesmo Glorifique a Deus esta noite Aleluia 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 Ainda que no texto Havia Uma diferença Entre O que era ser discípulo para Jesus E o que era ser discípulo para os rabis do primeiro século Deixa eu explicar Jesus pensava diferente dos rabis do primeiro século Dos mestres do primeiro século Porque esse povo Esse grupo de mestres Eles se preocupavam com plateias E está uma onda agora de plateia De auditório De fãs Eu sou fã de fulano Mas essa onda Não vai chegar aqui Nesse mar Porque a gente aqui Não tem Olhos para Jesus Como o nosso Popstar Como show de pirotecnia Nós olhamos para Jesus Como o Senhor da nossa vida A igreja não pode ter Jesus Só como Salvador A igreja precisa ter Jesus também como Senhor Salvador E eu salvo E eu mesmo domino Nosso pastor tem nos ensinado aqui Abundantes lições Ricas lições E quem tem acompanhado tem crescido muito Inclusive eu E eu me lembro que o pastor Nos ensinou recentemente Sobre a saída dos filhos de Israel E o pastor nos ensinava Dizendo que difícil Para o povo de Israel Não foi sair do Egito Foi fazer o Egito sair deles E Deus disse assim Olha eu não vou tirar vocês Só lá do Egito não Eu vou tirar o Egito de vocês Nem que seja através da morte Do pau Da lapada Vou dar uma volta com vocês O caminho é fácil Mas eu vou transformar O caminho fácil Em caminho difícil Para tirar o Egito De dentro de vocês Porque vocês querem sair do Egito E dizer Estamos livres Mas é um livre que tem Senhor É uma língua livre Que só fala o que o Senhor manda É um pé livre Mas um pé que só vai para onde o Senhor manda É um corpo livre Mas é um corpo que está a serviço do seu Senhor Por isso que tem muita gente Que acha que pode viver na igreja pecando Que acha que pode viver na igreja do mesmo jeito Vim de comestais E ficar aí comestais Não Senhor Igreja é lugar de carro velho Eternamente Não, é um carrinho velho Quanto tempo, irmão, esse carrinho velho? Faz 30 anos, pastor O quê? Aqui não é depósito de carro velho, meu irmão Aqui o carro velho chega velho O lanterneiro vem Não reforma a lataria Põe todas as peças novas Não vai fazer uma arrumação com a linguagem A linguagem é nova Não vai fazer uma arrumação com a roupa de lá Vai tirar roupa velha e vai dar roupa nova O jeito que se relacionava com a mulher lá Aqui é diferente Paulo diz que o leito aqui é sem mácula Não vai ser meio crente É crente todo Porque meio crente Jesus não quer Ele não veio pra salvar a metade Ele veio pra salvar tudo E tudo é dele 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 Diga aí pra seu irmão, amém Amém significa o quê? Assim seja O ministério de Jesus era diferente Abra sua Bíblia Mateus capítulo 4 verso 19 Veja o discipulado de Cristo como era diferente Mateus 4 e 19 E disse-lhes Vinde após E eu vos Pescadores Olhe pra cá Os mestres do primeiro século Eles nunca disseram assim Vinde após mim Em nenhum registro Palavra discipulado no grega Mateteis Nunca Nem o mestre disse assim Vinde Eles se bastavam em dizer assim Sejam bons ouvintes Eu quero uma classe de bons Ouvintes Eu disse bons Ouvintes Jesus está dizendo diferente Eu não quero só ouvintes Eu quero Seguidores Eu quero estagiários Eu quero que você ouça Eu quero que você veja Eu quero que você aprenda E eu quero que você faça Olha Eu vou ensinar o que é certo Mas se você não fizer o que é certo É com você e a sua consciência Com Jesus não tem isso não Existe uma filosofia Existe uma filosofia Predominante Hoje no mundo E no Brasil Principalmente Em algumas igrejas Também É a filosofia Do dar certo Mas não está muito bom Mas não está dando certo Então deixa Só que a teologia do céu Não é o que dá certo É o que é certo Nem tudo que dá certo É certo Arão disse assim Me dê o seu ouro Me dê o seu brinco Me dê tudo que você tem Que eu vou fazer aqui O Bezerro Deu certo ou não? Deu Mas quando Moisés Desceu do monte Com a tábua da lei na mão Ele disse assim Rapaz, isso dá certo Mas não é Porque o nosso Deus é santo Esse negócio de dar certo Para atropelar a santidade de Deus Não dá certo Mas vai ficar pouca gente Não vai ter um crescimento Desacerbado Mas ande naquilo que é certo Pastor lá na empresa Se for fazer o que é certo Eu vou perder o emprego Perco o emprego Mas não perco o céu É uma questão de escolha Porque a Bíblia diz Que um justo Que serve a Deus Não é por Deus Desamparado Sei que é difícil Ouvir um negócio desse É difícil para você ouvir E é difícil para mim falar Mas o céu E o discipulado de Cristo Não é o que dá certo É o que é Certo Olhe para a Bíblia Analise a Bíblia Aqui está o caminho Que é certo A santidade de Deus A santidade de Deus Está aqui A vontade de Deus Está aqui O padrão de Deus Está aqui O padrão de Deus Está aqui Olhe para a Bíblia E você vai fazer O que é Certo Satanás não foge Quando a gente faz Aquilo que dá certo Satanás foge Quando a gente faz Aquilo que é certo Deixa eu dizer uma verdade Aqui Satanás não tem medo De uma igreja Que faz o que dá certo Ele zomba Dessa igreja Satanás Morre de medo De uma igreja Que faz o que é certo Uma igreja Que diz assim Diga mestre Jesus Fale Fale Sim senhor Vou fazer assim Vou fazer assim Diga mestre Essa igreja É a igreja Que investe Tempo nele E com ele Como eu sinto A graça de Deus Aqui esta noite Há como o Espírito Santo Pela fé Eu vejo hoje Matriculando Tanta gente Na escola Do discipulado De Jesus Aleluia Você vai ser um bom aluno Na presença de Jesus Meu irmão A sua vida Vai mudar radicalmente Para melhor Porque você Será um bom aluno Na escola Do discipulado De Jesus Aleluia Outra coisa Que eu quero analisar Com os meus irmãos No discipulado De Cristo Existe uma coisa Interessante É que o discipulado De Cristo Eu coloquei aqui Uma das características Do discípulo De Cristo É que ele Está Morto Diga comigo O discípulo De Cristo Está Morto E eu pergunto Quem é discípulo De Cristo aqui Olha a congregação Dos mortos Levante a mão Fica com medo não Nós somos Verdadeiramente Os mortos Porque nós morremos Abra sua Bíblia Romanos capítulo 6 Quando fala em morte Ninguém quer levantar a mão O céu é tão bom Termino logo Romanos 6 Eu vou ler aqui 5 e 6 Veja o que diz o texto Porque Se fomos unidos com ele Na semelhança da sua Na semelhança da sua Certamente O seremos também Na semelhança da sua Sabendo isto Que foi Crucificado com ele O nosso O nosso Para que o corpo Do Seja destruído E não sirvamos O pecado Como Escravos Nós somos Mortos Para o pecado Mortos Para o mundo Eu escrevi aqui uma coisa Escute No exato momento Em que a morte Acontece Vou repetir No exato momento Em que a morte Acontece Cai por terra Qualquer Em reivindicação Diante do falecido Ninguém vai cobrar Uma conta Para quem morreu Nenhum juiz Vai dizer assim Chame o falecido Para receber a condenação Vai? Nenhum promotor Vai dizer assim Olha Senhor falecido O senhor precisa comparecer Ao tribunal do júri Porque qualquer Reivindicação Cai por terra Diante daquele Que já O que é que Paulo quer dizer Com isso aqui Com esse texto Ele está dizendo O pecado Não pode exigir Nada De você Porque para ele Você já Morreu O mundo Não pode Lhe assediar E deixar você Embriagado Com um pé No caminho E um pé No mato Porque para o mundo Você já Você já morreu O carnaval Vem A troça Vem O homem da madrugada Vem O homem da manhã Vem O boneco gigante Vem O galo da madrugada Vem A galinha Vem Vem tudo Mas você Não estou sentindo nada Não estou sentindo nada Por quê? Porque não está sentindo nada Rapaz Olha o galo aí Quase 10 metros De altura ou mais Eu não estou sentindo nada Porque Eu já morri Lá no trabalho O camarada Diz assim Rapaz Hoje é sexta-feira É dia de tomar Uma Uma amarelinha Antes Quando você estava vivo Você não Você não era chamado Não Você era quem chamava E ainda pagava a conta Hoje Alguém diz assim Vamos lá Rapaz Eu não vou Por que não vai? Eu morri Morreu Morri Bom Ninguém quer conversa Com o morto Ninguém quer assunto Com quem já morreu Tem gente que não pode passar Debaixo de uma árvore E ouvi o barulho Das árvores Das folhas Se debatendo Misericórdia Meu Deus Deus Sangue Deus sangue Tem poder Jesus Não é nada não Irmão São as folhas lá Dando glória a Deus Pensa logo Será que tem um Uma alma Peinada aí Meu Deus É assim ou não é? Ô Mas rapaz Eu sei que você tem uma esposa Tem uma família Eu também tenho Mas ali tem duas Boizinhas Tem duas Gatinhas É uma pra mim Outra pra tu Vamos lá Não dá Por que não dá? Porque eu já morri Essa gatinha Que é difunto Não Essa boizinha Que é falecido Não Tô morto Eu tô morto Eu só vivo Em Cristo Aleluia Onde está A congregação Dos vivos Em Cristo Onde está A congregação Daqueles que morreram Para o pecado Levanta as duas mãos E dá glória a Deus Morto Morto O discípulo de Cristo Na escola de Jesus Aprende que está Morto Eu disse Eu estou dizendo Porque eu já ouvi O meu pastor dizer aqui Estou trazendo Nenhuma novidade Eu disse recentemente Na congregação Onde nós servimos Ao pastor da igreja E ao senhor Que o casamento Para muita gente Agora É a oportunidade De liberar geral Passa o ano todinho Com aquela roupa de crente Aquele cabelinho de crente Aquele jeitinho de crente Vem o casamento É a hora De De liberar geral Um dia Eu estava no casamento Aí eu disse Para o irmãozinho Aquela irmã É visitante Ele olhou assim E disse Pastor E não é fulana de tal Eu disse É O senhor está achando Alguma coisa diferente Eu disse Eu acho que é o reboco Que está demais Porque tem um reboco Tem uma roupa Que Não, essa roupa Não dá para a ceia Não dá Essa roupa Não dá para ir para a doutrina Não, senhor Para a curta de domingo Essa roupa Não dá Mas para o casamento Dá Porque o casamento É sociabilidade Em nome de sociabilidade Muitos discípulos Estão perdendo os valores Mas Jesus quer que a gente Seja crente Em toda a sociabilidade Mas pastor Olha O meu chefe Não é crente Toma um uísque Toma cervejinha E você é o que? Eu sou crente Você bebe uísque? Não O senhor toma cerveja? Não Toma um vinhozinho? Também não Mas pastor Eu tenho que comprar uma latinha Porque na festa que ele vem A minha festa Eu tenho que fazer um agrado Não Dê para ele beber O que você bebe Porque a festa Não é dele A festa é sua A festa É do discípulo De Cristo Quando ele chega lá Vai dizer assim Ô irmão Só tem isso É Coca-Cola Suco de maracujá Para dar sono Para não falar muita besteira E para ir embora Logo na paz de Cristo E água E eu vou ficar assim com ele Vai ficar assim Porque o evangelho de Cristo É para a gente ficar assim mesmo Esse negócio de entrar na forma Não é evangelho O evangelho de Cristo A gente fica assim Meio assim Meio coisado O mundo fica olhando para a gente Assim com uma cara feia A gente com outra cara feia Agora a gente fica coisado assim com o mundo Mas fica aprumadinho com Jesus Lá do céu Jesus fala assim Tô gostando Tome graça Tome graça Tome poder Eu não quero um povo que se mistura O meu discipulado Não é o discipulado da mistura O meu discipulado Não é o meu discipulado da Maria Vai com as outras O meu discipulado É um discipulado santo Eu não tô preocupado Se tem negro, branco, pobre, rico Sábio, leigo Eu quero saber se tem discípulo Que quer entrar no padrão Quer? Quer entrar no padrão? Oh como Jesus está aqui Eu sei Que Deus nos convidou aqui esta noite Para falar ao nosso coração Porque Jesus vem E vem buscar uma igreja santa Um povo santo e puro O discípulo paga um preço Paga Muito alto Mas paga com muita graça de Deus na vida Eu quero agradecer a Deus Pela vossa paciência Hoje a noite aqui de me ouvir Deus abençoe pela vossa graça De ficar sentadinho aí pra ouvir isso E que a vossa vida Cresça abundantemente no Senhor Os nossos adolescentes A nossa juventude As famílias Sejam todos aqui esta noite Abençoado em nome de Jesus Eu queria cantar somente a primeira estrofe Daquele hino que diz Não desanime Deus proverá Deus velará Talvez você ouviu alguma coisa hoje Que ficou meio desanimado Meio desanimado Assim Meu Deus É tudo isso Meu Deus Mas o hino vai dizer pra gente Não desanime Porque Deus Velará O que é velar? É vigiar Olhos abertos Deus está olhando você Liga aí pra seu irmão Irmão Liga bem forte Irmão Diz assim, olha Desanime não Deus velará por ti Deus velará por ti Deus cuidará de ti Seja de Deus Porque Deus vai cuidar de você Está chegando aqui Um jovem Os três Três pessoas pra Jesus Deus abençoe Estão sendo matriculados hoje, viu? Os três Estão sendo matriculados hoje No discipulado de Jesus Não desanime Deus proverá Deus velará Sobre Fica em pé Fica em pé Moisac Paixão Delmar Me permita Por ti Cante Deus cuida Seu coração palpitando em dor Cante Cante olhando pra seu irmão Cante olhando pra ele Cante olhando pra ele Sendo assim Deus vai lá por ti Já provaste seu Diga isso a ele Deus Agora canta o mais forte que puder Aleluia Vai discípulo de Cristo Vai discípulo de Cristo Segue a tua marcha Empoluta O mestre Jesus te ajudará 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 Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto